Mas você sabe o que é foda? Pelo menos as pessoas chegam em vocês por muitos vídeos, né? Tem muita coisa acontecendo e tem muito material que vocês vão produzindo e tem muitas coisas que vocês escrevem. Quando eu comecei lá, aí começou a bombar, eu tinha quatro vídeos que bombaram muito. Meu vídeo do casamento hoje tem seis milhões e meio de visitas. Esses seis milhões e meio eu já tinha há seis, sete anos atrás. E é um vídeo que durava, tipo, você botava um vídeo e durava um ano. O vídeo do casamento, ele bombou antes do YouTube. Porque eu gravei e as pessoas se enviavam por e-mail. Eu recebia ele no e-mail. Era por e-mail, as pessoas mandavam por e-mail um pro outro, um trechinho. Na época que a gente recebia videozinhos por e-mail, era o gordo caindo. Uma curiosidade, quando esse vídeo bombou, você tava fazendo seu show, você fazia essa piada do casamento? Não fazia, não tinha condições de fazer. Porque as pessoas foram lá por causa da piada do casamento. E aí eu vou fazer uma piada que todo mundo já sabe. Era nítido que, no momento que as piadas ficaram muito conhecidas, essas quatro ou cinco vídeos que eu fiz, elas perderam a graça no palco. Porque as pessoas gostavam de ouvir, mas aquela coisa, tipo, Ah, já sei. Você é muito boa mesmo. Aquele set do Nananeném também. Qual foi o que bombou mais? Foi o do Nananeném? Qual foi o seu principal? O casamento. Porque o casamento teve essa... Foi o primeiro também. O casamento teve essa vida fora do YouTube, entendeu? O casamento bombou muito a minha piada de casamento. Que tá no YouTube. Aí depois eu postei o do Nananeném. E é engraçada a história do Nananeném, porque é o seguinte. Eu só postei o vídeo do Nananeném pra registrar ele. Eu não ia postar. Eu gostava muito do meu texto. Falei, não vou entregar. Porque era assim, se eu colocasse na internet, a piada morria. Porque as pessoas tinham quantos vídeos pra assistir? Dez. Um do Oscar. Três meu. Um do Diogo. No Jô. Tinha nem isso. Sete vídeos. Do Danilo do Avião. Do Danilo do Avião. que veio um tempo depois, mas tinha também. E aí, quando eu fiz o Nananeném, foi o seguinte. Um dia, alguém postou, filmado de celular, um trecho do show do... Comédia em pé no Rio de Janeiro. E tinha uma piada do Porchat falando do Nananeném. Na hora... Por isso que eu tô te falando. A gente viveu muita coisa no começo que era muito básica. Porque essa ética não tava estabelecida. O que é piada de um? O que é piada do outro? Como que a gente conversa? Será que eu faço a piada que o outro cara já tá fazendo? Se deu uma coincidência de criar parecido? E quando eu vi a do Porchat, eu pensei, filha da puta. O cara me roubou a piada, cara. Pô, a minha piada era praticamente igual. Era um pouquinho diferente, mas era praticamente igual. Aí eu postei meu vídeo do Nananeném, e ainda registrei na Biblioteca Nacional o meu texto. E falei, essa piada é minha, pô. Não é dele, não. E fiquei com esse negócio. Tinha um cara do Rio de Janeiro fazendo. Um cara do Rio de Janeiro fazendo. Nem conhecia o Porchat. Não conhecia o Porchat. Não conhecia. Mas falei, pô, eu era muito territorialista com o meu texto. Porque, puta, se hoje a galera cria com dificuldade, na época, então, a gente não tinha nem quem assistir, cara. Hoje em dia você liga a Netflix, você vê 15 shows, 30 shows, se você quiser. Na minha época, eu não tinha nem vídeo no YouTube. O pouco registro que a gente tinha de stand-up era as aberturas do Seinfeld e também tinha uns CDs que um cara chamado Henrique Pantaroto, que começou lá atrás, ele tinha uns CDs com arquivos MPEG daqueles meia hora do Comedy Central. Half Hour Special do Comedy Central. Tinha Louis C.K., Brian Regan, Jim Gaffigan. Tinha sete caras ali que ele tinha o show. Era o que a gente tinha pra ver. Você sabia que eu tinha o CD do Clube da Comédia? Vocês fizeram o CD? Ah, eu tinha. A gente lançou o CD, é. E aí, cara, a gente... Eu registrei lá o texto e falei, porra, um dia foi um cara se apresentar lá no Clube da Comédia chamado Sérgio Rabelo, que é um cara mais velho, um cara da geração do Jô Soares, do Chico Anísio, um cara muito legal, aliás, que fazia stand-up. No meio tinha uma piadinha ou outra, mas tinha muito texto dele que era de stand-up já, da época, assim, de anos e anos atrás. Que é um cara que ninguém fala, mas que é um cara que foi muito legal com a gente. Um dia ele foi se apresentar no Clube da Comédia. Fazer lá 15 minutos junto com a gente, o Sérgio Rabelo, que era um cara muito conhecido. E ele fez a piada do Nananenê. Porra. E eu falei... E já tinha postado o vídeo. Meu vídeo já tava no ar, já. Só que é o Sérgio Rabelo. O cara faz isso há 50 anos. E eu cheguei e falei pra ele, olha, Sérgio, tudo bem? Só pra uma dúvida minha, assim, há quanto tempo você faz a piada do Nananenê? E ele falou, 25 anos já. E naquela hora me caiu a ficha de que, brother, a primeira oportunidade que eu encontrei o Porchat, eu pedi desculpa pro cara. Falei, brother, nem sei se você sabe que eu postei meu vídeo por causa do teu vídeo e tudo mais, mas assim, eu tava na paranoia de que eu tava me roubando. E eu... Não, né? Nitidamente é uma ideia que tá aí. Você tá construindo a cena. Era muito... Não tinha referência, né, mano? Então no começo era muito isso. Tipo, rouba o texto, o texto da internet. E os caras que eram muito grandes, a gente era muito... Era muito... Para-choque de... Para-raio de louco, assim, sabe? Muita gente vinha falar, muita gente ia acusar. Aí vinha no Orkut, falava, não, essa piada é daqui. Aí você falava, não, onde que é isso, cara? Você tinha que... Éramos só nós que estavam fazendo naquele momento. Então muito dessa ética foi se estabelecendo, assim. Se hoje isso... Às vezes eu vejo a galera conversando, assim, tipo, puto, fulano fez a piada do fulano e tal. Me dá uma raiva, cara. Pô, de tudo que a gente se fudeu lá atrás. Ainda tem essa discussão. Ainda discute esse tipo de coisa? É, por isso que eu te falei do vídeo lá com o moleque que tinha... Eu vi, pô, claramente foi uma coisa desse. O moleque tem há um ano fez num Comedy Central que ele fez, porra, não tem por que eu botar esse vídeo. Eu não preciso desse vídeo. Então, já era essas piadas, tá ligado? Porque o que pesava muito, pelo menos pra mim, o que pesou é o lance da fila de piadas. É uma coisa minha. Acho que até é exagero. Porque não é todo mundo que viu o bagulho. Aqueles 3, 5 minutos que a gente fazia pra fila, morria ali. Nada eu conseguia pegar de, pô, fez 3 minutos na fila, ele consegue criar, aumentar e transformar em 20 no puta 7, tá ligado? Então, eu me sentia, pô, fiz na fila, as pessoas já conhecem essa piada, não tem nada a ver o que eu tava fazendo. E nem é, todo mundo que viu, só que era um bagulho que me incomodava. E isso, pelo menos pra mim, foi puxando muita energia de caralho, mano, toda vez queimando material. Então, desencanamos. O legal que a gente pode falar do 4 minutos é que desencanamos total na internet. Assim, não vamos abandonar o canal, vamos pensar uma outra parada pra fazer, mas percebemos que não tem porquê a gente tá passando 5 anos, 4, passando por esse estresse. 150, foi o que o Ventura falou, pô, não quero vir aqui e falar, me sentir mal porque eu errei a piada e notei o vídeo, tá ligado? Não precisa mais. O show chegou num ponto que se botar o Fly e vai ter o 4 amigos na cidade, vai ter o público pra assistir, tá ligado? Pelo fato de ter o elenco, não é porque estamos fazendo a banca que as pessoas vão no teatro, sabe? Que era o objetivo no começo da fila. Então, vamos repensar aí nesse sentido. Boa. recebeu a mensagem da minha mulher. É hora de dizer adeus. Obrigado, Rafa. Você é muito sangue bom. Valeu, tamo junto. Poucas vezes você ouve falar isso num podcast, Rafinha Basta é o cara muito sangue bom. Faz esse corte aí, só dessa frase. Isso, foi incrível. Valeu. Tchau, gente. Beijo.